As lives ainda são opções para ficar em casa e evitar aglomerações. Hoje, quinta-feira, 26 de agosto, tem uma live muito interessante que vale reservar o seu tempo para curtir, principalmente os fãs de um bom rock, um reggae e, por que não, poesia. Vamos saber mais! Sou bicho solto, astucioso, moleque solto, cantando em lua, Vou seguir feliz, sou bicho solto, astucioso, moleque solto. Vitor Mantovani é a live poética hoje aqui em Januária. Vitor, obrigado por estar com a gente aqui. Olha, estou em um local muito agradável aqui, batendo um papo, uma boa música. Porque imagino que vai ser logo mais, além da poesia, da cultura, da nossa arte, por que fazer e realizar, neste momento ainda, essa live poética, Vitor? Porque eu vi uma oportunidade de integrar vários artistas, né? Então, nessa live vai ter poesia, a música do meu CD, né? Que tem um CD autoral. E uma pintura também, vai vir um artista, um artista visual de Montes Claros. Enquanto a live estará acontecendo, enquanto a música estará acontecendo, terá intervenção poética e uma pintura desse artista visual. Gente, é muito bom e é importante. Bom, importante, saudável e valorização. São artistas da nossa terra que, mais uma vez, querem a sua atenção, a oportunidade de mostrar o talento, mostrar daquilo que eles fazem e fazem com amor. Além de você, uma participação de outras pessoas, né? Sim, vai ter vários músicos aqui da cidade, né? Isaías Soares, Grace Pacheco, Carlinhos Araújo, El De Viana. Eu tenho cartaz, né? Vamos divulgar aqui, deixa eu pegar aqui. Pode segurar aqui. Então, lá. Tacísio Amaral. Isaías Soares, El De Viana, Ivone de Moreira, Negra, que é um artesã, né? Aqui da terra, de Januária. Vai vir músico de Montes Claros, Ebert Barros. Vai estar Grace Pacheco, que é daqui também. Gabriel Filpe, que é o artista visual, que vai estar fazendo uma pintura, um desenho, enquanto a live acontece. Carlinhos Araújo, músico aqui de Januária. Poeta, Gonçalo Couto. E Pedro Carneiro, o Peu, que também é músico, também toca aqui na cidade. Essa live poética, haverá ainda a apresentação da minha amiga, da minha colega, também jornalista, a Leice Luizzi, que aceitou fazer parte dessa proposta. Eu acredito que vai ser uma noite memorável, né? Com uma mistura de poesia, com música, com entretenimento, com essa pintura que você acabou de citar aqui. E é o momento de mostrar que vocês estão aí na ativa e que precisam desse apoio de todos, né? Com certeza, né? O artista, independente de pandemia ou não, ele continua a sua arte, né? E a gente está aproveitando esse momento de pandemia para nos reunir em torno dessa live, né? Que é uma oportunidade de registrar esse momento de vários artistas juntos, no mesmo local, né? Promovendo a arte. E onde assistir? A partir de que horas? Dessa quinta-feira? É hoje, viu gente? Hoje. Anote aí o endereço para você acompanhar aí. É, para assistir, será uma live, né? Então, será online, no canal Sertões Gerais. Então, é só acessar o YouTube e digitar Sertões Gerais, que vai aparecer o vídeo lá ao vivo. Vai ser hoje, né? Dia 26, quinta-feira, a transmissão a partir das 20 horas. 20 horas e 30 minutos. Um abraço aqui, mais uma vez, para Evandro Aquino, que tem um canal, é o canal Sertões Gerais, disponibilizando mais um espaço para os nossos artistas da cidade. Aqui está o CD do Vitor Mantovani, que chama Bicho Solto, com músicas autorais. A gente já fez até uma reportagem sobre esse trabalho dele aqui. E a gente encerra desejando sucesso, o maior sucesso do mundo para vocês, nesta live. E você de casa, acompanhe, prestigie, hoje, a partir das 20 horas, no canal Sertões Gerais. Com apoio de vários parceiros aí também, né? Sim, tem apoio aqui do Barranco Prime, que está fornecendo o espaço, né? Tem apoio da Alma Barranqueira, de Aurelio Vilares. Tem o apoio da Xavier Tato. Posso pegar o cartaz aqui? Sim. Da Xavier Tato. Tem apoio da NETTEL, que está fornecendo a internet para fazer a live. Tem apoio da Sintonia Musical, uma loja de música. E, em especial, quero destacar, em especial, né? O apoio de Carlinhos Araújo, que é uma música aqui de anuário, que está trabalhando nessa produção, né? Nessa transmissão dessa live, equipamento de som, câmeras. Então, quero agradecer, em especial, Carlinhos Araújo e Binha, da Palejã Estúdio, que estão trabalhando juntos para promover essa live. Muito bem. Vai ser bom demais. Eu gosto muito disso. Sei que você também gosta, além da valorização. Mais um pouquinho, então, aí, de música para encerrar aqui essa divulgação. Durante muito tempo eu andei Me enganando A vida agora não parece ser Tão confortável Já não tenho medo da morte Fiz pacto com a sorte Pois a vida vai muito além Do que a gente vive Do outro lado eu sei que tem Um novo rumo Não tenha medo de seguir seu coração Seu desejo mais profundo Às vezes essa é a única maneira de existir Legal demais! Vamos prestigiar, valorizar, hein? É hoje, live poética! Tá aí, né? Gostei mesmo desse projeto E quem acompanhar a live Vai concorrer a prêmios bem legais Os organizadores avisam Caso queiram acompanhar a live presencialmente Lá no Barranco Prime Pode, desde que utilizem as medidas sanitárias Mas vou reforçar aqui o endereço Para acompanhar No Youtube Canal Sertões Gerais A partir das 8 da noite